O que aconteceu em setembro e o que será notícia em outubro? Esse é o Expresso Brain, meu nome é Marcos Cataliã e eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu nesse mês, no mês passado, e tudo aquilo que a gente espera para outubro. Setembro foi um mês sem grandes novidades econômicas. Porém, com alguns lançamentos importantes para conhecer melhor o mercado imobiliário. Eu gostaria de destacar que a Brain lançou e produziu dois relatórios importantes. Publicou, em primeiro lugar, a pesquisa trimestral de intenção de compra, onde a gente detalha com mais de 3 mil consumidores a intenção de compra das famílias brasileiras para os próximos 24 meses e publicamos também o maior estudo, estudo inédito, junto com a Caio Calfá, sobre o mercado de senior living. E o que esses relatórios trazem? Bom, dando um spoiler, mas já convidando vocês a baixarem o relatório, aqui nesse vídeo, na intenção de compra, continuamos a ver aqui em setembro, na intenção trimestral, um crescimento da intenção de compra. Notícia boa, notícia que aponta aí para uma expectativa de melhoria do desempenho do mercado imobiliário para os próximos meses, o que já está acontecendo e provavelmente vai ocorrer. Para aquelas questões que nós já falamos aqui, inclusive, nesses vídeos, o novo Minha Casa Minha Vida e o início da redução da taxa de juros. Então, a intenção de compra das famílias foi para 39%. E no estudo do Senior Living comentamos, e você também pode baixar esse relatório aqui, tudo aquilo que hoje as famílias e os usuários entendem e querem de um produto que possa atender a expectativa do envelhecimento das famílias, já que seguramente essa será a principal força a comandar a próxima década aí, a demografia e, portanto, o mercado imobiliário brasileiro. O relatório é amplo, tem um conjunto de informações bastante ricas, e eu recomendo que vocês baixem esse relatório e deem uma boa lida e entendam tudo aquilo que vai vir aí no Senior Living. Por último, em setembro, vale a pena destacar também notícias não exatamente econômicas, mas de impacto econômico e de impacto urbano. Foi um mês, no caso brasileiro, como já tinha ocorrido na Europa, de um calor atípico e também de ciclone, enchentes. Parece que, de alguma maneira, efeitos de caráter mais agudo do clima vem se materializando de forma mais intensa. E isso gera uma reflexão sobre o urbanismo, sobre as cidades e, obviamente, sobre a preocupação maior com o planeta. Preocupações essas que vêm norteando o bom desenvolvimento imobiliário. Muito marcado em setembro, infelizmente, algumas tragédias aí provocadas por situações climáticas no Brasil. Em outubro, o nosso destaque vai para o último dia do mês, onde mais uma vez ocorrerá a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, em que mais uma vez vai baixar a taxa de juros, como já antecipou na última ata, vai baixar aí na casa do 0,5%. Portanto, seguindo com aquela trajetória que já havíamos anunciado de queda, o que nos está dando aí uma indicação muito provável de uma taxa de juros no final de 2024 da ordem de 8,5% a 9%. Vamos aguardar, vamos verificar como vai se comportar, mas essa é a grande expectativa aí para outubro. E, além disso, eu também destaco os resultados trimestrais do terceiro trimestre, que já começarão a serem publicados, e nós aqui na Brain iremos trazer para você. Bom, esse foi o Expresso Brain de setembro. Espero que tenham gostado. Notícias rápidas e, mais importante ainda, dois arquivos fundamentais para entender o futuro da incorporação. aqui, baixe e tenha uma boa leitura, bons negócios, a Brain está sempre aí pronta para prestar um serviço de qualidade na área de inteligência imobiliária. Muito obrigado e até o próximo vídeo.